Olá, gente, tudo bem? Tranquilo? Como vocês estão? Se cuidando? Espero que sim. Vamos falar de coisa boa? Vamos falar da nossa correção. Olha aí a folhinha sorrindo pra vocês. Lá no exercício 1, eu quero saber o valor do ângulo escrito. A gente sabe que o ângulo escrito é a metade do arco, e o valor do arco é x, tá? Eu coloquei aqui pra vocês, ó. Então, 42 é igual a x meios, é só você multiplicar as igualdades, x é igual a 84. No segundo exercício, nós temos um quadrilátero circunscritível, ok? E aqui, ó, eu coloquei a soma dos seus lados opostos. DA é oposto a CB. Então, DA mais CB é igual a DC mais AB, ou seja, o lado DA é oposto ao lado CB. Assim como o lado DC é oposto ao lado AB. Então, a soma desses dois é igual a soma dos outros dois. Então, vamos lá. 3P mais 1 é o meu lado DA, mais P mais 1 é o meu lado CB, igual a 3P é o meu lado DC, mais 2P. Agora, a gente precisa juntar o semelhante e arrumar a casa. 3P mais 2P me dá 5P. Pra juntar com o seu semelhante, ele ficou negativo. Então, eu tenho menos 5P mais 3P mais P, ó. Mais 3P mais P, igual a menos 2. Mais 1 com mais 1 me dá 2. Atravessou a igualdade, ficou menos 2. Então, eu tenho menos 5P mais 4P igual a menos 2. Menos 5 mais 4, eu vou subtrair e dar o sinal do maior. Menos P igual a menos 2, usando menos 1, P igual a 2. No exercício 3, eu pedi a média da nota desse aluno aqui, ó. Ele teve 5 no primeiro bimestre, mais 8, mais 6, mais 9. Essas são as notas bimestrais do aluno. Soma tudo e divide por 4. Então, a média dele é 28, que divide por 4, igual a 7. Média é 7, média boa, né? Ok. No exercício 4, é o lançamento de um dado. Eu quero saber qual a probabilidade de eu lançar o dado, é um número par. Como o dado tem 6 faces, e nós temos 3 números pares, 2, 4, 6. Então, eu tenho 3 sobre 6. Eu tenho a parte pelo todo. Simplificando toda a fração por 3, eu tenho 1 meio. E dividindo essa fração, eu tenho 0,5. Que ao multiplicar por 100, eu tenho 50%. Tá bom? Vou ficando por aqui. Um beijo no coração de vocês e fique com Deus.